Música Santo Espírito de Deus Toma todo este lugar Nós queremos ver Tua glória Vem Espírito de Deus O Teu vento vem soprar Vem mudar a nossa história Vem operar Vem renovar O Teu povo clama Vem Vem Derrama Tua glória sobre nós aqui E que as Tuas águas venham invadir Inundando os corações Vem Como em vento encostes eu quero sentir O toque da Tua glória pois estás aqui Derrama sobre nós A Tua unção Vem Vem operar Vem Vem restaurar Vem 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 com Teu poder Vem com Tua unção Espírito de Deus Vem 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 renovar Vem 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 libertar Só pra hoje aqui Espírito de Deus E enche toda a casa Com a Tua glória Vem 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 Derrama Tua glória sobre nós aqui E que as Tuas águas venham invadir Inundando os corações Vem, come em pentecostes, eu quero sentir O toque da Tua glória, pois estás aqui Derrama sobre nós a Tua alção Vem, vem operar, vem, vem restaurar Vem, vem, vem com Teu poder, vem com Tua alção Espírito de Deus, vem, vem, vem renovar Vem, vem, vem libertar Só pra hoje aqui, Espírito de Deus E enche toda a casa com a Tua glória Sopra, Espírito de Deus Sopra, este lugar é Teu Sopra, 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 sopra Sopra, 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 sopra Vem, vem operar, vem, vem restaurar Vem, 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 vem com Teu poder Vem, vem com Tua alção Espírito de Deus Vem, vem, vem renovar Vem, vem, vem libertar Só pra hoje aqui, Espírito de Deus E enche toda a casa com a Tua glória Com a Tua glória 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 Obrigado.